A CIDADE NO BRASIL Bom dia Estamos descendo aqui Para buscar alguém muito especial Que nunca mais vai aparecer Talvez nesse documentário Então esse momento é o momento De conhecer a cara de Olá Olá, já resolvendo pepinos É isso aí Como é que está por aí? Gente Vou fazer uma parada para vocês O iPhone É um aparelho muito difícil Por que? Porque eu não sei tirar foto Como tirar foto Como tirar foto no iPhone? Como tirar foto no iTunes É muito difícil Então, queria falar uma coisa Bom dia Acordamos já aqui Hoje é dia 2 Acho que foi dormir dia 2 também Hoje é dia 2 Então hoje continua dia 2 Isso E a gente já começou aqui trabalhando E todo dia A gente vai gravar vídeo agora e tudo mais Mas Há 6 anos atrás Quando a gente começou a CCXP A gente conseguiu credenciamento para todos os dias Lembra? Logo na primeira E era uma época que a CCXP dava credenciamento Para spoiler night E um dia Só para o fim de semana Só quinta e sexta E a gente ficou muito feliz De conseguir credenciamento para todos os dias Fiz os dois De cara na primeira CCXP E aí no ano passado pela primeira vez A gente Foi a painéis Porque a gente estava com uma credencial diferente E foi uma experiência diferente também, né? E a gente conseguiu estar na frente de tudo que estava rolando Ver os painéis principais sem dificuldade alguma A gente estava com uma equipe de quatro pessoas No total Nós dois mais dois dentro da CCXP E cada ano que a gente vinha vivendo o evento A gente vinha entendendo uma parte dele Como participar de coletivas de imprensa E a gente sempre ficava descobrindo as coisas depois assim Então quando a gente via nossos amigos participando de Junketip Que é aquela entrevista pessoal dentro da CCXP Aí a gente falava Ué, não sabia que tinha isso aqui dentro Por que a gente não participa disso? Aí às vezes a gente via a galera lá numa cadeira diferente no painel E falava Ué, não sabia que dava para sentar naquela cadeira e ver tudo dali Por que a gente não faz isso também? Então a gente ia observando o evento Observando as oportunidades dentro do evento E entendendo aonde a gente poderia estar E agora eu acabei de receber um e-mail convidando para mais uma entrevista Esse ano eu vou fazer várias entrevistas dentro da CCXP Eu vou entrevistar o elenco de Star Wars pela Disney Caramba Eu vou entrevistar o elenco de La Casa de Papel pela Netflix Eu vou entrevistar o Ryan Reynolds pela Netflix Acabei de receber esse convite E além disso vou entrevistar o elenco de Dois Irmãos Que é uma animação da Disney O elenco não, é a equipe técnica É a equipe técnica de Frozen 2 A galera que fez as animações A gente vai estar pertinho, assim, frente a frente Com o elenco completo de Aves de Rapina pela Warner Pelo elenco completo que é só Mulher Maravilha Porque ela não precisa de mais ninguém E com a Patty Jenkins Com a galera da Warner também E assim Além de tudo isso Estamos com 5 pessoas credenciadas Esse ano pelo Coxinha Nerd Fazendo a segunda edição Do Coxinha XP Que é a segunda maior cobertura Da CCXP Atrás apenas do próprio evento O que eu acho que já faz com que a gente Seja realmente o primeiro Porque o próprio evento É dono do evento Então ele não tá no ranking E assim É muito surreal, assim A gente pensar Que ainda existem pessoas Que não entendem a CCXP Que não conhecem a CCXP Que não conseguem Se encontrar ali dentro De uma forma Que agregue ao evento Que agregue a si mesmo E que seja criativo de alguma forma Pra você só não fazer Um vlog da CCXP Ela é tão rica, sabe? Ela é tão plural Pra você fazer só um conteúdo Que teoricamente Tá todo mundo fazendo Então eu acho muito incrível O que a gente conseguiu construir Nesses últimos 6 anos de CCXP E eu tô assim Orgulhosa demais Do que a gente vai fazer esse ano Cada vez que eu olho A quantidade de coisa Que tem pra fazer essa semana Eu fico, gente É tudo essa semana Eu não tô falando De um planejamento de um ano Eu tô falando Do planejamento Dos próximos 5 dias, sabe? Eu vou encontrar Margot Robbie Galgador Nairobi Berlim Helsinki Estocolmo Ryan Reynolds Ray Finn Paul Kathleen Kennedy J.J. Abrams Kevin Feige Eu tô tipo What? Semana que vem Eu não vou ter nem roupa Pra existir E isso Isso tudo É só um pedaço da semana É só um pedaço da semana É só um pedacinho Assim Tipo A gente vai encontrar 100 pessoas que gostam Do nosso trabalho Durante 4 dias Pra assistir a gente Fazer isso aqui Ó A gente falar Chupa mãe Que falava que Eu falava demais Aí ó A galera querendo E que isso não ia levar No lugar mesmo Tá vendo? Bom gente querendo me ouvir Mas eu tô muito orgulhosa De verdade É muito impressionante Ver o que a gente conquistou Nesses últimos anos A gente Às vezes demora Pra gravar conteúdo Alguns conteúdos Eles Eles Acontecem ao mesmo tempo E aí a gente Não tem tempo Principalmente agora Tá uma correria danada Nos últimos 3 meses E aí Algumas coisas atrasam A série The Walking Dead Por exemplo Eu tô em hiato E os últimos 2 episódios A gente não conseguiu Comentar E aí agora A gente vai gravar Sobre os 2 últimos episódios Do The Walking Dead A galera tá querendo muito Saber a nossa opinião Sobre 3 3 2 1 Fala meu povo Aê Bem vindos ao último vídeo De 2019 Da décima temporada De The Walking Dead Com um pouquinho de atraso Sim talvez Somos desses Acontece As últimas semanas Tem sido bem corridos Pra gente Quem acompanha a gente Lá no Instagram Sabe muito bem Que estamos aqui Batendo na porta Da CCXP Já essa semana Exatamente Durante a CCXP A gente tem o nosso próprio evento Que é o Coxinha XP Inclusive já fica todo mundo Convidado aqui pra assistir live É Quinta, sexta, sábado e domingo De 5 a 8 de dezembro Aqui no nosso canal E no canal da ingresso.com Com vários convidados especiais Que eu tenho certeza Que vocês vão amar Ai que beleza Não posso saber fazer Você sabe fazer uma cirurgia cardíaca? Sei Entendi Porque a cirurgia começa com o que querido? Os outros Eu te pergunto Uma cirurgia começa com uma injeção Você concorda comigo? Da injeção da pessoa A pessoa apaga Você abre ela, tira o coração Bota outro coração Tá tudo bem Liga os cabos É De cabo eu entendo Então hoje vocês vão ver comigo Eu passando roupa Eu tirando foto Eu gravando vídeo E eu fazendo uma cirurgia E eu fazendo uma cirurgia Oi Amanhã de manhã eu tenho que assistir Esquadrão 6 Pra poder fazer a entrevista Perfeito O Lucas está chegando hoje às 18 horas Mas a gente vai estar na Intel Eu sei Eu vou falar pra ele estar aqui amanhã de manhã Pra te encontrar então Eu vou sozinha assistir Esquadrão 6 Tá Então O Lucas a princípio Ele vai orquestrar as lives Sabe? A gente tem mais um não é importante? Não Não Daqui até a terra com a igreja Daqui a terra com a igreja continua fazendo a limulagem Não Hoje tem risada com o material e acabou até É muito frio É muito frio Trouxe chocolate Você está filmando? Eu estou tipo tudo mal É muito frio É muito frio É muito frio São 5 horas da tarde A gente está indo na Intel E a gente vai conhecer lá o escritório deles fazer uma visita Esse ano a gente teve algumas parcerias muito legais ao longo do ano inteiro Com várias empresas que acreditaram no nosso trabalho de diversas formas diferentes E a Intel esteve acho que quase em todos os grandes eventos do ano com a gente E aí a gente está indo lá para dar um Feliz Natal Um abraço pessoalmente Desejar que 2020 seja incrível para todos Enfim, agradecer pela parceria Oi Chegou agora? Bocado isso aí hein Não, cheguei, fui trabalhar agora voltei Foi no juízo? Foi bom? Foi Foi Não rendeu tanto assim Mas os atores eram muito fortes Me expulsaram da sala rapidinho Você está pronto para fazer esse evento? Está pronto? Estou amarradão Agora estou amarradão Estou amarradão Está amarradão Vai Você está cruzando de cabeça ainda? Está amarradão Está bem forte Oi Aumentou a potência Você tomou remédio A gente aqui Tomou outro remédio? Se quiser eu tenho um na bolsa, tá? Relaxante muscular Você já foi ao médico ver isso? Já Enche a queca mesmo? Melhorou, enche a queca Eu vou te dar um beijo rolhado Era molhado Mas eu ia falar roubado Aí quando você foi cantar certo Aí eu falei, olha Cris, vou comer um chocolate O meu sapato é saboroso O meu sapato é novo E aí os meus dedos estão começando a ficar dormentes Eu piso no acelerador e na embreagem e tudo mais E aí você não sente o pedal E eu não sei exatamente qual é a distância das coisas Porque o sapato é duro Acabei de usar pela primeira vez Aí não satisfeita Por conta da força que eu tô fazendo da tensão do pé Pra eu poder sentir melhor Ele está ficando dormente Então eu estou dirigindo com o pé dormente Dedo duro Dedo duro E sem noção dos pedais Eu já desejo uma boa sorte a todos que estão no carro É isso aí Eu queria dizer Você acha que a gente consegue fazer onde quadrinar isso então no stand da Disney? Só vocês que vão falar Nossa, meu dedo está dormente, Brasil Tem que ir pelo shopping ou pela pérmite? Tem que ir pelo shopping? Tem que ir pelo shopping? Sai para frente É igual hoje O fundador do Orkut está aqui em São Paulo, né, que ele veio pra fazer umas rodadas de negócios pra nova rede social dele. Aí a assessora dele me ligou no fim de semana pra poder entrevistar e eu falei, vai, Paula. Tipo um pokémon. Vai, Paula, eu escolho você. Eu tô muito feliz. Mas eu também tenho esses 10 anos atrás do Orkut, duas coisas falaram, não foi? Três. Mas enfim, elas mandaram vocês nas boas. Tirando o full line, eu gostei das outras. Achei que tem umas porta-vozes bem legais. Eu acho legal pro documentário. A gente foi lá no Melete, a gente gravou com a Aline sobre a parte sentimental do documentário. Eu queria falar com ela porque ela apresenta desde o começo. E no início ela era só fã e agora ela é curadora do evento. Então ela cresceu muito dentro do próprio evento. Foi muito rápido esse teste, não deu tempo. Olá, ela. Sim. Tudo bem? Olá, vocês. Oi, Dani. Tudo bem? Brasileiro. Oi, Dani. Oi, Dani. Oi, Dani. Oi, Dani. Oi, Dani. Tira, eu já ganhei. Tudo bem? Verdade, vocês foram tirosos. A gente só não toque o que eu quiser, por favor. A gente não quer por uma banana aí. Foi muito difícil conseguir essa posição. A gente não quer por uma banana. Olá. 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 Tudo bem? Bem que bem? A gente separou uma salinha, mas não sei se vocês conseguem fazer um ambiente mais descontraído, ou numa sala de reunião, qual a sua ajuda? Eu posso ser, ok. É? Porque o que a gente... É um vídeo-game ali, você também está usando o jogo. Ah, eu acho que ele está tendendo o jogo, então ele também está vendo o jogo. Bom, eu fiz o joia. Ela está escondida atrás da câmera. É uma ponta do cérebro. É uma ponta do cérebro. Aí ele me deixa sem graça. Você estava passando, de repente... Claquete. Como que foi 2019 para a Intel, pelo seu ponto de vista? 2019 foi um ano incrível. Não, eu estou preparando altos esquemas. De comida, né? De comida, de sensor, de não sei lá o quê. Estou tão orgulhosa de mim, nunca comi tão bem na minha vida. Na minha vida. Vai ser melhor ser 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 ser. Mas é bom. É muito bom. Safada para esse momento. Olha. Estou muito orgulhosa dessa produção. Senhoras e senhores, apresento a vocês Criserta, inspirada em Laguertha. E Pandagna, inspirada em Ragnar Lothgar. Eita! Eita! Não, eu estou com a minha vida. É uma prova. É outra. Ou... É assim? Hum... Aí vai em... Beijar o Matheus, que está lá embaixo. Na em live. Ai gente... É engraçado... Porque tem uma coisa especificamente que falou nesse episódio que ninguém sabe. Mas aí tu não pode nem falar isso na live? Então, eu tô pensando em várias formas de falar, mas eu acho que se eu falar, as pessoas vão adivinhar. E aí é sacanagem, talvez. Tem que estar na pauta início lá. Não, tipo, eu não quero falar a coisa. Mas eu acho que se eu levantar a pauta da coisa... Na pauta início. As pessoas vão pensar, entendeu? É porque eu tô vendo que as pessoas não estão pensando nisso. E aí se eu falar, ah, já pensaram nisso aqui? As pessoas vão falar, ah, é isso. Vai ser muito óbvio, entendeu? E aí é legal não ser óbvio. É, então, isso é legal. E é muito isso aí. Isso aí. Nada pra deixar? Deixa, deixa. Tem que ficar pelo menos uns três minutinhos pra... Pro YouTube enviar a notificação pra galera. Ah, entendi. O que você acha que é só vocês ficarem no meu uso? Eu penso até ruim. A aula da minha bosta. Achei que eu ia aproveitar a música. Um, três, dois... Fala, meu povo, sozinho. Sozinho. Fala, meu povo. Aê. Já que batimos, Brasil. Ai, minha Serafina. Serviram, minha Serafina. Ai, minha Serafina é tão linda. É linda. Eu, minha Serafina. Eu, minha Serafina é tão linda. Amém. Amém.